E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para continuar a nossa série de Modo Carreira no FIFA 21 com o Nottingham Forward. Pois bem galera, no último episódio nós carimbamos nossa vaga na WAPA League, estamos na fase de grupos, conseguimos com a classificação dos playoffs, também tivemos aí alguns jogos importantes pela Premier League, estamos bem no campeonato, não estamos lá em cima, mas estamos perto aí do nosso objetivo da temporada que é o G4. Mas de qualquer forma, no episódio de hoje nós teremos algumas coisas importantes, final da janela de transferências e também nossa estreia oficial na UEFA Europa League. Então bora para a cima deles, que tem clássico hoje também. Ah, outra coisa, me segue nas redes sociais, tem link na descrição, inscreva-se para você ajudar o canal, deixa o joinha para o YouTube recomendar o vídeo para mais pessoas. Mas agora sim, vamos para o vídeo. Compre jogos e consoles na Amazon e ajude o canal, link na descrição. E aí 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 É dia de clássico e mais nada interessa. É dia de Nottingham Forest Lester. Vamos que vamos para cima deles tentar ganhar um jogo. Os dois times têm a mesma pontuação. Décimo lugar contra o décimo primeiro colocado. Então é um jogo de seis pontos aí. E obviamente clássico sempre é muito importante vencer. Enfim, lá vem o time do Lester. É o Eggenstein. Chutou, sobrou. James, a bola é nossa. Olha o Danny Ings chegando. Lindo drible. Klosterman tira, dá um chutão. Que jogada perigosa com o Ings, que é muito bom, velho. Jogando a vida real, jogando muita bola. Então tem que tomar cuidado com ele aqui no FIFA também. Boa bola. Domina a Parsons. Está de costa. Calma, espera. Vai passar aqui. Boa bola. Devolve. Bakayoko para fazer o primeiro gol pelo time. Bakayoko. 1x0 na Team Forest. Boa time. Bakayoko entrou na área. Pisou como um volante box to box. Dominou o Parsons. Jogou já para o Armist. Jogou já joga com o Bakayoko. Bate no cartinho. Seis chances para o Schmeichel. É, galera. Vai em bem rasteirinho. O Schmeichel é grandão. Demorou muito para cair. E está lá. 1x0. Não foi força. Foi jeito. O time Nottingham Forest está na frente. Vamos em busca da vitória contra o Leicester. E lá vem o time deles descendo. Danny Ings. Vamos na marcação. Boa B. De Narek Klossmann. Não deixou o time deles chegar. Vamos que vamos, galera. A gente está abusado das laterais. Principalmente lateral esquerda. Que está com boa tempo. Que não é tão rápido para a lateral. Enfim. Vamos que vamos. Lá vem o nosso time. Boa bola para o Armistão. Para fazer. 2x0. Nottingham Forest. Será que finalmente vai a gente conseguir ganhar do Leicester, galera? É um time muito complicado. Muita dificuldade para vencer o Leicester na última temporada. Mas agora está 2x0. Boa time. Isso jogando em casa tem que dar as cartas. E que roubada de bola. O Mbappu saiu jogando errado. Lá vem o Armistão. Lá vem o Armistão. Vai ter que chutar. Vai chutar. 3x0. Nottingham Forest. O Mbappu passou na frente do Armistão. O artilheiro veio. Olha a paçocada ali. Não mostrou direito no replay. Mas ele roubou a bola do Mbappu. E chegou e faz o 3x0. Fora o passeio. Que começo de episódio. Que começo de partida. No clássico para o Nottingham Forest. Boa time. Mbappu está jogando muito mal, galera. Mbappu perdeu mais uma. Perdeu mais uma. Dessa vez para o Grant. O time do Leicester está muito mal. Lá vem o Grant. Lá vem o Grant. Para tocar. Olha o hat-trick. O hat-trick é 3x0. É 4x0. Perdão. Armstrong nem comemora. Já está um passeio. 4x0. Três gols do menino Armstrong. Que passeio. O Mbappu fazendo uma partida terrível. Entregando a paçocada de segunda vez. Tocou para o lado. Armstrong 4x0. Será que primeira goleada no clássico? Acho que sim, galera. É sempre complicado ganhar do Leicester. E dessa vez o time está doutrinando a equipe deles. E vamos para cima deles. Vamos para cima do Boatengue. Que já está bem mais lento. E lá vem o ataque. É muita velocidade. A zaga do Leicester é muito lenta. Já mete cruzamento. Olha o gol do Parsons. Schmeichel. Primeira defesa do Schmeichel, hein? Defesaça. Quase 5x0, hein? E que bola com o Armstrong. A zaga do Leicester está muito lenta. É muita lesma. É muito lento. É muito lento. Na trave entrou. 5x0. É 4 gols do artilheiro. É mais um gol do Armstrong. Que vitória. É 5x1 no clássico. Que partida. Finalmente o time do Nodian Force está engrenando a Premier League. Vem de uma derrota amarga na estreia. Depois um empate com o Liverpool. Depois mais uma vitória. E a gente conseguiu. E agora uma vitória com V maiúsculo. 5x0 no clássico contra o Leicester. E vem James. Vai pintar o sexto. Vai pintar o sexto. Vai pintar o sexto. É 5 gols só para o Armstrong, velho. É 5 gols só para o Armstrong. Nem comemoro mais. Nem comemoro mais. 6x0. Mandou a comemoração do Haaland ainda. Vai lá Haaland, né? Metei 9 gols no jogo. Quinto gol dele. A zaga do Leicester é muito lenta, velho. Eu não estou atacando o Stalembabu, que seria o mais rápido dos defensores. Mas ele está paçocando a doidado. Que isso, velho. Que isso, Leicester. Vai ter que aprender a jogar o ultimo gol de novo, hein? Olha o Herrera. Lindo drible do Herrera. Lá vem o Herrera. Calma o Tocone. O gol. Gol. Dani Ings. Ainda bem que nessa temporada a gente não tem o objetivo de ficar sem tomar gol, né? Está de boa. Dani Ings diminui para o Leicester. A lavada que estão tomando. O chocolate. É, vamos buscar o sétimo para virar o 7x1, né? Vamos mora. Clássico, velho. Que vitória. É uma vitória típica em clássico, né, caras? Mas que partida o time do Nottingham Forest vem fazendo. A gente agora colocou um monte de time de reserva, né, galera? Já está decidido a partida, basicamente. E vamos para o último lance do jogo. O Armstrong vai trazendo a bola. A gente só vai de boa. Sem pressa. 6x1. Que vitória. Mas a gente vai com a molecada da base, que é deixar o golzinho deles. Mas o juiz acabou. Final de jogo. Que vitória do Nottingham Forest. 6x1. Nossa, 5 gols do Armstrong, se eu não me engano, né? 5 gols. Uma mídia para ele. Mais um, hein, galera? O Armstrong jogando muito. E está aí, galera. Jogamos muito melhores. A gente aproveitou muito nossos chutes, né, galera? A gente chutou e entrou, basicamente. E o Leicester, 50% de aproveitamento nos chutes, né? Uma entrou. Enfim, que vitória. Últimas 10 horas da janela de transferência. Passa rapidamente aqui os jogadores mais caros. O Van de Bic, que saiu do Manchester United, foi para o Barcelona. O Ferranton, que saiu do Manchester City, foi para o Paris Saint-Germain. E o Lautaro Martínez foi para o Liverpool. A gente já tinha enfrentado o Lautaro Martínez no Liverpool, quando a gente enfrentou o Liverpool, obviamente. Rapaz, conta com negociação super cara, hein? Rapaz, dá uma olhada aqui, galera. Armstrong em boa fase, alvo do Real Madrid. A gente não recebeu nenhuma proposta nenhuma por ele. Mas o Real Madrid está de olho, galera. Será que vai ser tipo o Michael Owen, galera, que vai para o Real Madrid e levou ele na Inglaterra? Então, de olho no nosso artilheiro. É, galera. Real Madrid está de olho no nosso jogador no Armstrong, mas acabaram de contratar o Martial para o ataque, né? Então, talvez eles desistam, né? Porque gastaram 146 milhões no Martial, então acho que acabou se tornando a negociação mais cara da janela. Então, acho que o Real Madrid desistiu do Armstrong. Então, é isso aí, galera. O Real Madrid preferiu o Martial, tá? Em vez do Armstrong, talvez o Martial era um pouco mais barato, embora foi por 146 milhões de euros aí. Então, eles estavam de olho aí no nosso jogador, mas preferiram o jogador francês aí para jogar. A realidade é parecida, igual, basicamente, entre o Armstrong e o Martial. Mas quiseram levar aí o francês. Tudo bem. As negociações mais caras são, obviamente, o Martial para o Real Madrid. Poderia ter sido o Armstrong, mas a gente não recebeu nenhuma proposta. Depois o Van de Bicke e o Sr. Ferran Torres. E agora a gente vai fechar a janela de transferências. Então, só para vocês terem uma ideia, o Martial tem o mesmo overall do Armstrong, 87, e o Real Madrid preferiu ele, né? É que o Armstrong eu acho muito melhor, né, galera? Embora na vida real o Martial seja bem melhor que o Armstrong, né? Embora o Armstrong esteja fazendo uma boa temporada pelo Blackburn na segunda divisão. Mas aqui no jogo as estatísticas do Armstrong são muito boas. Mas na questão de overall, ambos são iguais, né, galera? E o Armstrong a gente transformou ele em 5x5, né? 5x3 de drible e 5x3 de parna ruim. Mas o Real Madrid deu preferência aí ao francês, então estavam de olho, mas não mandou proposta. E o Matuidi virou lateral esquerdo, vamos transformar ele na posição principal, tá bom, galera? Já que perdeu um pouquinho de overall, mas, obviamente, por ser um jogador experiente, é isso que ia acontecer naturalmente, né? Justamente ele está aqui para ajudar nosso elenco, compor o elenco. Então, agora ele é lateral esquerdo definitivo. E estamos no G5, galera. Quinta colocação, 7 gols... 7 gols não, perdão. É um saldo de 5 gols e pontuação 7, isso sim. Então, nossa, esse saldo de gol ajudou o nosso time aí a ficar no G5. E, cara, nós vamos batalhar aí para entrar no G4, que é justamente o objetivo que a diretoria espera da nossa equipe. O Liverpool só não tem 100% de aproveitamento que a gente empatou contra eles, mas os líderes são Arsenal e Manchester City. Mas bora continuar essa campanha que a gente consegue aí, quem sabe, entrar nesse G4. Mas agora a gente vai enfrentar o time do Newcastle, um time sempre chato de enfrentar. Bora com força máxima para cima deles. O Armstrong quase foi embora, mas o Real Madrid preferiu o Martial. Então, fica aí, Armstrong, e vai ajudar o nosso elenco nessa temporada. Vamos que vamos! Segurou o Parson, segurou. Que bola! O artilheiro, Armstrong! 1 a 0, National Forest. Quem vai segurar o Armstrong? O único jeito de segurar aí na Premier League era se o Real Madrid quisesse comprar ele, mas não quiseram. Deram as chances para o francês que está sempre se machucando. Eu não sou louco, mas eu preferi o Armstrong, hein? Mas eu, na verdade, não. Viu o Marcel? Viu o Real Madrid? Assim, o Armstrong continua o nosso time. Boa, time! 1 a 0. Rimes, vamos segurando. Será que já vai ser outro passeio? Será que vai ser outro passeio? Jogou para o James! 2 a 0, National Forest. O time engrenou de vez, já está 2 a 0 só no primeiro tempo. Será que é outra goleirada? Não é possível, velho. Não é possível que o jogo vai deixar nosso time jogar tão bem assim. Boa, James! O goleirão podia ter defendido? Poderia, mas estava sem goleiro, basicamente. James faz o 2 a 0. Vamos que vamos, National Forest, rumo ao G4. Olha o time deles, De Jong! Gol do Newcastle, De Jong! Nossa, uma jogada super rápida. Já diminui a partida. Newcastle está em campo, está vivo. Boa jogada. De Jong dominou, já chutou, galera. Sem enrolar, dominou, chutou. Faz o gol ter. E temos um jogo. Look De Jong. Lá vem o Newcastle, jogou aqui com o Arons. É perigoso o time aqui do Newcastle. Target! Sem não, hein? Sem não, se esse lance não foi pênalti, mas segue o jogo. Beleza, professor. Se você não viu o pênalti aí, poderia que pudesse ter sido, né? Sei lá. Boa bola. Armstrong jogou. E olha o 3 a 1 para fazer! Com ele não tem tempo ruim. É 3 a 1. Mostrando para o Real Madrid que fizeram uma escolha duvidosa. No mínimo duvidosa. E o Armstrong continua lá em alta. Continua marcando os golzinhos dele. Já é o artilheiro isolado. Que futebol! O Armstrong vem mostrando, hein? Será que ele vai concorrer ao melhor do mundo? Comentem aí, por favor, galera. Quando que no FIFA... Qual é a data do melhor do mundo? Para eu poder ver. Porque eu não sei qual é a data no jogo que eles elegem o melhor do mundo. Comenta aí, porque assim que estiver chegando para dar data, eu fico de ouro para mostrar para vocês. Então comentem, por favor, qual é a data do melhor do mundo. Eu acho que o jogo não vai dar o melhor do mundo para o Armstrong por causa do overall, né? Provavelmente ele vai dar para um cara que tem um overall mais alto. Acho que eles consideram muito o overall. Talvez para o Mbappé, por assim por diante. Mas é interessante a gente saber a data justamente para mostrar, né? É uma coisa que eu não mostro, porque eu não sei quando que o jogo mostra o melhor do mundo. Eu não sei. Às vezes eu... Acho que sem querer eu já mostrei, porque foi coincidência, mas eu não sei. Assim, foi por sorte. Comentem aí qual semana que é, qual dia que é, porque aí eu mostro para vocês, tá? Porque aí fica mais imersivo. Eu gosto de saber quem o jogo elege o melhor do mundo. Pelo menos que eu não sei o dia. Tem que vai ajudar muito. Ó o time do Newcastle chegando. O Dayong já deixou o gol dele. Tira Grimes. Hum, projeção do time dele. Sai me jogando errado. Lá vem o Newcastle. O Raul jogando muito, hein? Raul tá jogando muito. Só tende a evoluir jogando muita bola. Isso aí, Raul. Isso que a gente quer. Dei uma poupada agora no time, galera, para o próximo jogo. Coloquei alguns reservas aí, como vocês podem ver. E a tabela é complicada. Tem muita competição para o time do Forrest competir. Santo Maximã tá na ponta ali do drible. Lá vem o Newcastle. Santo Maximã, sequestrada de drible. Ele vai dançar, vai dançar. Dançou bastante. Dayong, boa tirada. Santo Maximã pega o rebote. Vamos fechar os espaços. Davis! Temos uma partida para o final do jogo. O Newcastle diminui o jogo. É 3x2 para o Nottingham Forrest. Muito boa jogada na paciência. Tentei selecionar o Grimes e fechar. Na hora que tocou para o Davis, estava totalmente livre. 3x2. Temos uma partida, hein? Temos uma partida. Que bola para o James. E para fazer e matar o jogo, vai James Dubravica. Defesaça do goleiro do time do Newcastle. Salvou o que poderia ter sido matar o jogo. Vamos lá. Tem um tempinho para se segurar. Vamos que vamos. E azedou demais. Quem não faz, toma. Lá vem o Aros para fazer. Perreiro não. Que defesa para salvar e garantir os 3 pontos. Bota essa bola na frente que eu não quero nem fazer gol. Mas dá para matar. Mata, 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 mata. Está matado ou não está? Mas é final de jogo. Que vitória do Nottingham Forrest. O jogo simplesmente ficou maluco no final do jogo. Final da partida. Mais os 3 pontos é nosso. Que defesa do Perrin. E está aí, galera. Jogo super maluco. Super emocionante. Mas o que vale foi que deu tudo certo. Saiu os 3 pontos. Boa time. E entramos no G4. 10 pontos. Estamos com um salão de gol melhor do que o Chelsea. Então por isso que a gente está na frente deles. A gente tem uma das piores defesas do campeonato. 10 gols sofridos, galera. Olha aí. A gente só não tem pior defesa do que os dois últimos colocados. E olha o Manchester United, hein, galera. 5 jogos. Apenas 1 vitória. 4 derrotas. 3 pontinhos. Será que o Manchester United vai cair? Eu acredito que não. Daqui a pouco eles devem ganhar os seus jogos aí. Mas o Manchester United está numa situação ruim nesse começo de campeonato. E o Nottingham Forte está muito bem. Quarta colocação. O líder é o Manchester City com 100% de aproveitamento. E está na hora de estrearmos oficialmente, por assim se dizer. Já direto na fase de grupos da UEFA Europa League. A gente passou pelos playoffs e agora vamos jogar. Temos tudo para conseguir a classificação, hein. Bora enfrentar o time do Cervete. Força máxima. A gente poupou alguns jogadores justamente para a gente chegar com os jogadores descansados. Principalmente o Armistão e o Parsons. Bora para cima deles. Bora buscar 3 pontos para começar bem. É que estamos favoritos. E vamos com ele. Vocês já sabem quem vem no comando do ataque. É ele. É ele. Que defesa do Freak. Não deixa o nosso time abrir o placar. Vamos que vamos. Apostar nas nossas forças máximas. Na nossa principal jogada. Calma. Toca. Isso. Bedinarek. Segurou Bedinarek. Achou ali. Tira bem o Mendy. É pressão do Forrest. Armistão. Armistão. Para fazer. Toma. 1x0. O goleiro defende. Mas não é o suficiente. Está aberto. Armistão. Que também quer a artilharia da UEFA Ropa League. Calma. Passou. Como quis. Chutou no cantinho. Sem chance que o goleiro. Já se tinha, né. É que não foi o suficiente. Armistão coloca o Nottingham Forest na frente. O time. Que bola. E que bola. E que bola. E que bola. Ah, não. Adiantou demais. Tocou para trás. Faz o gol. James. Está lá. 2x0. Vamos, Nottingham Forest. Colocando todo o favoritismo em campo. Que velocidade do Armistão. Adiantou demais. Mas ele foi solidário. Tocou para o James. Dominou e chutou. Parece gol de Barça. Ninguém marcou ninguém. É o Nottingham Forest. Mostrando que está em outro patamar. Talvez o maior desafio vai ser o Mono. O Mono tem um bom time. Mas esses outros dois times. O time do Nottingham Forest tem que ganhar bem. E o rolo compressor vem para cima. O rolo compressor não quer saber. Vem que vem. Vem que vem. Vem que vem. Armistão. Tocou. Great. Falei. Você é um pouco solidário, né. Vou ajudar meus companheiros a marcar em seus golzinhos. E assim por diante. E falhou um pouquinho. Mas o rolo compressor do Nottingham Forest está ligado. Dominar Armistão. Mano. Os zagueiros não conseguem, velho. O Armstrong é o terror, velho. O Armstrong é o terror, velho. Os zagueiros não conseguem acompanhar ele, velho. Principalmente dessas equipes mais fracas aqui. Eles não conseguem. Os da equipa forte, sim. Eles conseguem marcar o Armstrong. Mas as mais fracas, ele passa o trator. E olha essa bola. É ele. Ah, mano. Não tem nem o que falar, velho. Não tem nem o que falar do menino Armstrong. Toma. Ah, bate de perna esquerda. Bateu de perna esquerda e perdeu uma chance clara. Já estava contando com o gol lá, né. É. Não dava saber se ia ser gol. E esse Armstrong na cabeçada, velho. O Armstrong tem uma baita de uma impulsão. É. Tem que ter uma impulsão bem alta. O Armstrong mesmo. Ele não é tão alto. Então tem que pular, velho. Caramba, velho. Estamos jogando muito bem. Só que a desperdição é uma chance muito boa, né. Ih, lá vem o time deles. E olha o gol para diminuir. Acertou o carrinho, mas tirou bem e é o gol. Gol do Cervete. Tá, diminuindo a partida. É, o jogo vai esquentar, hein. O jogo vai esquentar. O EF Europa League é complicado. Embora a gente talvez não conheça tão bem esses times aí, eles têm qualidade, galera. Não estão à toa na UF Europa League. É gol deles. Que bola do Armstrong. Não, do Parsons para o Grant. Segurou. Acalmou. Grant. É ele. É ele. É sempre ele. 3x1 para dar uma boa tranquilidade, porque o jogo ia esquentar. Armstrong na house. Boa, time. 3x1. Boa bola ali. Eu não lembro se foi do Armstrong ou do Parsons. Acho que foi o Parsons que mandou aquela bola. Enfim, de qualquer forma, o que importa é o gol, a assistência do Grant para o Armstrong fazer aí. E dar um respiro, né, galera. Que eu ia esquentar. Ó, o time. Ó, o time deles como deixa espaços. Lateral simplesmente não fecham junto com os zagueiros. Aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Aí é sacanagem. É mais um dele. É mais um dele. Já estava comemorando antes. Vamos. 4x1. Mais um gol do Armstrong. Destruidor de zaga, né, velho? Principalmente quando a zaga não marca fechadinho, filho. Você pode rezar aí que o Armstrong vem aí e marca mais um. É 4x1. Boa, time. Que vitória. Então é importante. O Acaropanique tem que ganhar bem, né, contra esse tipo de adversário, né? E vem mais lance. Ó como a zaga deles se posiciona mal, velho. Olha como eles se posicionam mal. Cara, às vezes tentaram marcar o Armstrong e deixaram o Grant passar reto, velho. Que isso, CPU. Marca direito. Grant chuta pra fora. E vai acabar o jogo. Que vitória. Nosso time vai conquistando. Excelente vitória. Vai tomar um gol agora. É. Uou. Tomou o gol do Cervete no final. Mas é 4x2. Boa jogada, hein. Acabei moscando porque eu já tava anunciando o final da partida. Mais, mais um gol pro time deles. 4x2. Boa vitória, galera. Foi um jogo tranquilo, mas embora tomando dois gols aí. É, galera. De boa. Boa vitória. Vai, pinta o final do jogo, Juiz. Vai. Pinta o final do jogo, Juiz. Final do jogo. Beleza. Começamos bem a Uepa Ropa League na fase de grupos. E tá aí. Jogamos muito melhor. Eles chutaram duas vezes e aproveitaram as duas chances. O que mostra que nossa zaga não foi tão bem. Mas o ataque funcionou. Então, alguns times aí já jogaram. Nosso time aí tá na sexta colocação, 10 pontos. E o Liverpool é um novo líder. Justamente porque o City não jogou. E por que o City não jogou? Porque vai enfrentar o Nottingham Forest. Justamente porque vai enfrentar o Nottingham Forest. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Triste tomar o gol, né, velho? Parsons, põe pro James. Ih, aí é a caixa. Aí é a caixa. Aí é a caixa. Aí não tem como. James, James, James. James! 2 a 1, Nottingham Forest. Depois da dormida da defesa, o time já desempata a partida, mostrando que queremos a vitória. Que bola do menino Parsons, que bola do menino Parsons, que bola enfiada pro James. bateu de perna esquerda no cantinho, bateu de perna esquerda no cantinho, sem chance pro Ederson. E olha a virada! E olha a virada! Não pode, não pode. Aí eu tô pedindo pra tomar mais um gol. Quando a gente pega os times mais fracos, estamos ganhando bem, galera. Mas quando pega um citão da vida aí que tem um timaço, o time obviamente vai ter dificuldade. O time obviamente vai ter dificuldade, o que é um time melhor. E tá lá, o City tá confirmando o favoritismo. Mas não foi fácil pra vocês ganharem da gente, não, galera. Foi na pressão aí, conseguiram. Debruninho, 4 gols na Premier League, mas é o hat-trick. Parabéns ao City. Jogaram melhor, tem um time mais forte. Mas o Nottingham Forest sai de cabeça erguida, porque quase consegue a vitória. Vai, vamos diminuir? E pra sonhar no último lance? Vamos diminuir pra sonhar no último lance? Laporte muito bem, não deixa fazer a jogada. Vai acabar a partida, boa vitória do Manchester City. Nosso time ainda não tá no G4, mas não tem nada de se desesperar ainda. Basta a gente fazer nosso arroz e feijão contra os times mais fortes ou iguais a gente. Que a gente consegue recuperar. A gente pegou um dos favoritos ao título, né? Manchester City consegue a virada, 4x2. Que jogo, Pep Guardiola ganhou. Ganhou aí, foi melhor que a gente. O De Bruyne mete um hat-trick. Mas só o Armistão que faz hat-trick, né, galera? O time do City meteu um hat-trick com o time do City. Mandou com o De Bruyne, né, obviamente. E a gente jogou mal, galera. Jogamos mal, o City jogou muito melhor. Mereciam a vitória. Parabéns, City. Então o time do Nottingham Forest deu uma parada na tabela aí com 10 pontos. Mas tá muito perto do G4, que o Everton deu em 12 pontos. Então ainda dá pra gente sonhar. E tá no começo do campeonato. E o City segue aí 100% no campeonato com 18 pontos. Vamos dar uma olhada na parte de baixo. O time... Olha, o United ainda tá mal, hein, galera? O United ainda tá mal. 17ª colocação, 4 pontos. Aí vem Leeds, Crystal Palace e Bournemouth. Acorda pra vida, United. E no próximo episódio nós teremos nossa estreia na Carabao Cup, na terceira fase, onde nós vamos enfrentar o QPR. Vamos passar rapidamente aqui os confrontos. Tem clássico já, o Manchester City e Manchester United. Enfim, alguns jogos já aconteceram. Passar rapidamente pra vocês darem uma olhada. Então no episódio de hoje, talvez a gente não teve tantas partidas. A gente teve apenas 4 e um pouco da janela de transferências. Justamente porque eu tenho que gravar o próximo episódio já agora. Já vou começar a gravar o episódio de amanhã, de sexta-feira. Agora porque na sexta-feira eu não vou conseguir gravar. Então, pra poder fazer os vídeos pra vocês diariamente, vou ter que fazer isso, tá? Então no próximo episódio nós teremos jogos muito importantes. Teremos o Leeds, teremos o F Europa League, Chelsea. Enfim, partidas complicadíssimas, tá bom? De qualquer forma, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O Armstrong já tem 15 gols na temporada. Meio acima da média, né? Só um pouquinho. Mas de qualquer forma, já tem 15 gols na Premier League. De assistências, o David aí tá com 6 assistências. Depois vem o menino Parsons. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like e de se inscrever. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau! Tchau!